Música 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 Loro no Bibendiak, bom malo telespectadores ZMTV, Rádio Nacional FM 101.1 MHz Amo Tuk Fila Fala e o Rao Dali da tarde, Amo Vinácio Pereira e o programa Raburas Vida Espiritual para a edição 390 E a edição da Ney Itacara concentra para o Evangelho na Bema Canessa em São Lucas para o Evangelho refletir quando há cálculo do tempo E o Evangelho na Bema Itarone segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022, Jesus coletou quando há tempo e cálculo do tempo não se retanteiros não se retomou se a Fila Fala Exemplo toca com a enfase quando há assuntos em que há finanças quando há imposto quando há deve mal quando há selo mal e quando há mais uma vida não há mais uma vida e acaba a vida e se mata Mas é bem, a gente concentra para a graça e a vida e a gente tem a morrer no cálculo do tempo Cristo, a morrer no cálculo sempre há calculação Então, a gente tem a produção, a gente tem a ativa, criativa e não produtiva. E isso é o assunto de finanças, o assunto de imposto, o assunto de uma deve malo, uma selo malo, uma nervoso malo, uma ira imposto, uma la selo, uma la selo, uma la selo, cria sentimentos negativos, cria sentimentos ódicos, cria sentimentos ríos, cria sentimentos ríos, isso é melhor. E a gente tem a atenção, que a gente tem a compreensão mínima, compreensão mínima, quando a realidade é imposto, uma taxa, uma pátria, uma nação, uma povo, que entende a responsabilidade, a gente tem a taxa, a gente tem a imposto para a gente. Jesus, e no evangelho, com a vida faleta, a gente concentrava cálculo do tempo, cálculo da vida finance, cálculo da vida produtividade. Se a gente mora aqui na cidade ou ali na cidade, eu tenho que ter isso aqui. Eu tenho que ter isso aqui e eu tenho que ter isso aqui. Se eu existe uma certa parte importante, aqui é o Ministério Ruhm, aqui é o representante povo, aqui é o Estado, eu tenho que ter isso aqui. O serviço aqui, eu tenho que ter isso aqui, depois eu tenho que ter esse trabalho. Eu estou muito atento, eu tenho que a gente mora aqui, eu estou muito criativa para desenvolver o Ministério, desenvolveu o departamento e o departamento, o ministério, o instituto do departamento e da instituição e do Ministério Produtivo. O departamento tem uma passiva, o serviço está tarde, sai cedo. O departamento tem uma vítima, vai ter uma mentalidade, vai ter um cálculo, vai ter uma graça, vai ter um cálculo do tempo, o ensino é criativo, ativo, produtivo, e o tempo deve lembrar uma forma. Lembrar uma forma que o ensino é suficiente. O ensino é desenvolver o tempo, o tempo é simul, manifesta a responsabilidade, o cálculo do tempo é exato. Ativo, 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 ativo. Desejo bem-me, um bom domingo. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo.